E então, como estou? Perfeito para a ocasião. Perdi a conta de quantas luas essa roupa estava guardada no baú. Parece contente, não só pela vida nova em Jerusalém, mas também por ter sido curado. Susana me contou. Nem me fale. Estou vivendo o melhor período da minha vida. Depois que encontrei Jesus, vivo cantarolando pelos cantos. Sei como é. Eu o conheço desde criança e sempre tive essa sensação de paz quando ele estava presente. É difícil até de explicar. Estamos prontas. Que tal? Gostaram? Que isso, homem? Perdoa, senhor. Perdoa. Presta atenção. Conseguimos comprar dois vestidos novos com as moedas que nos deu o meu irmão? Sim. Muito obrigada. Vocês merecem. Estão lindas. E perfumais. Não usaram o dot de vocês? Usaram? Não, claro que não. Imagina. Só para o dia do nosso casamento. Está bem. Só por curiosidade. O que seria esse dot? Um bálsamo de nardo que nosso pai trouxe da viagem que fez ao Vale do Rio indo. Preciosíssimo. Certamente o que possuímos de mais valioso. Não podemos despediçar uma só gota. Acho que o Nemestrino também gostou dos nossos vestidos novos. Ah, não só dos nossos vestidos, não é, minha irmã? Ele não para de te olhar, Mar. Ah, até parece. Não viu como ele ficou quando viu você sorrindo? Ah, você é tão novinho. Nemestrino. Nemestrino. Suzana e eu vamos a um banquete no palácio. Conto com você para tomar conta de tudo aqui. Comigo? Sim. O senhor não pode me deixar sozinho aqui. Pare com isso. Você é um homem ou um rato? Um rato? Talvez. Quando voltar, quero que esteja tudo na mais perfeita ordem. Vamos? Não está linda? Muito. Suzana? Barbás. Que bom estar de volta. Espero que possa descansar agora. Obrigado por tudo que fez por mim. Eu não fiz nada. Você era inocente. Verdade que mais uma vez um judeu foi injustiçado nas mãos dos romanos. O que importa agora é que você está livre e que Madalena está sem salva. Inclusive estamos indo agora comemorar o seu retorno. Lembranças ao centurião. Vamos. Não podemos nos atrasar. Vamos. Com licença. Pois eu também vou comemorar. Nemestrino. Vinho. Faremos o nosso próprio banquete aqui no Crepúsculo. Tchau. 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 Tchau.